Olá pessoas, bem, basicamente vocês sabem o que é Dress, né? Enfim, basicamente quando você zera o jogo, você vai no elevador e escapa da Figur, que depois cai em cima do elevador e faz ele ir muito rápido, a Figur então cai numa espécie de mina, e daí o elevador quebra pela rapidez. E a teoria é sobre como vai ser o capítulo 2. É de que ele provavelmente será uma mina de extração de minérios, ou coisas parecidas. Talvez num laboratório, pois o ambiente onde estamos é de uma caverna. Inclusive a Figur é um lugar onde com certeza é uma parte da mina do hotel. Mas enfim, vocês estão ansiosos pro capítulo 2 de Dress? O que vocês acham que vai ser o capítulo 2 de Dress? Deixem nos comentários!